O ministro André Mendonça, que participou da sessão de forma virtual, pediu a palavra e rebateu o colega. Mendonça defendeu a interpretação do presidente da CNNB e declarou que o STF estava passando por cima do poder legislativo. Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em início administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um reete aqui do nosso canal. Rapaz, confronto no Supremo. É o ministro aí que o Bolsonaro colocou lá, deu uma confrontada aí porque os caras estão querendo legislar, né? Estão passando por cima do poder legislador e o povo vai ficar sabendo disso. O povo está sabendo disso, na verdade, né? Tudo está sendo mostrado para o povo ver o que esses caras estão fazendo. Cedo ou tarde vai entrar alguém lá que não irá sentar nos pedidos de impeachment desses caras, né? E aí a gente vai ver quem é quem vai chegar o momento. Eu acredito que esse momento ainda vai chegar para esses caras que estão atropelando a Constituição brasileira. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um tempo. Hoje no Supremo voltou a ser julgada a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. No início da sessão, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, relatou que recebeu a ligação do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Segundo Barroso, Dom Jaime se mostrou preocupado com uma possível legalização das drogas. Que ainda hoje, pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima, em parte, também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Portanto, antes de passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que trará o voto vista, eu gostaria de reiterar um esclarecimento muito importante. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga. O consumo de maconha, que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito, porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal, ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. O ministro André Mendonça, que participou da sessão de forma virtual, pediu a palavra e rebateu o colega. Mendonça defendeu a interpretação do presidente da CNNB e declarou que o STF estava passando por cima do poder legislativo. Eu não acho que ele tenha informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador, caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção não existe. Essa deliberação com a devida vena aos entendimentos em contrário tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra? Sou contra. Mas eu me paria, me porvaria, caso o legislador deliberasse em sentido contrário. Apenas conseguindo a minha opinião e entendo com a devida vena que o presidente da CNNB não é vítima de desinformação. Bom, a V. Exª acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Panfletário? Foi o que ele disse? Não, ele não disse a mesma coisa. O que o ministro Barroso deixou muito claro é que o Supremo continua considerando ilícito o porte e, obviamente, o tráfico. E que o Supremo estava deliberando se seria por sanção administrativa ou matéria penal. Ou seja, vai lá como é o entendimento do Congresso. O que chama que é crime é crime. E o Congresso deixou muito claro nos discursos, na forma como foi discutido e tudo mais. O que vem agora o ministro André Mendonça e disse assim, olha, nós estávamos discutindo isso, tentando entender que, ah, talvez seja administrativa a sanção e não penal, é passar por cima da decisão do legislador. Então, com todas as vênias ao ministro Barroso, eles não falaram a mesma coisa. O que o ministro André Mendonça está dizendo? Olha, o legislador tipificou como crime. E crime tem sanção penal. Neste caso, especificamente. Além do que, se o sujeito consome 20 gramas, 10 gramas, 5 gramas, não importa o que, ele está comprando aonde isso? No tráfico. E tráfico é o quê? Crime. Então, ele é acionista do tráfico. Mas, meu Deus, isso é uma questão de interpretação básica, de lógica. O ponto é esse. E o legislador, se referindo ao Congresso, já entendeu desta maneira. Está querendo resolver esse problema. Aliás, o tráfico é a fonte número um de recursos do crime organizado no Brasil. Este que está deixando o brasileiro sequestrado dentro da sua própria casa, num cárcere privado, dentro da sua própria casa, porque tem medo da violência. Pais e mães têm medo dos filhos serem expostos a esse tipo de coisa. Mas esta é uma questão básica. Eu não estou dizendo aqui sobre comportamentos, que as pessoas acham, não. Esse assunto é do Congresso. O Congresso é exatamente o órgão que tem representação popular e tomou essa decisão. Mas os dois ministros não falaram a mesma coisa, não. Eu não consigo imaginar, entender dessa maneira. Conça, deixa eu só trazer uma atualização dessa tarde sobre o caso, porque o ministro Dias Toffoli, que tinha pedido vista, votou nessa quinta-feira e votou para manutenção do porte de drogas como crime, como já ocorre hoje. Então, até o momento, o placar no STF é de cinco votos a quatro a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. O julgamento, então, foi interrompido e deve ser retomado na próxima semana. Eles vão a conta-gotas nesses temas mais espinhosos, não é, Consta? É, e houve até comparação de maconha com café, não é? Mas, enfim, eu concordo 100% com o que disse o Pioto, não é? E aqui a gente precisa dividir esse assunto, como todos esses assuntos polêmicos, entre a essência da questão que está sendo debatida e a forma. Eu digo isso porque tem muita gente, até do meio liberal, digamos assim, e muitos liberais que eu respeito, liberais clássicos, Milton Friedman, o grande ícone da escola de Chicago, Universidade de Chicago, onde o Paulo Guedes tem o seu doutorado, era um que defendia a legalização das drogas. Ele achava que o indivíduo tinha que ser responsável, não cabia ao Estado. Isso é um bom debate, eu sou contra, hoje em dia eu entendi que isso traz muito mais malefício do que vantagem, mas essa é a questão de essência. Você acha que deve ou não descriminalizar, você acha que tem que legalizar ou não. Agora, outra questão muito diferente e talvez anterior, é quem deve discutir isso? E foi isso que o ministro Mendonça trouxe. E ele não está falando a mesma língua que o Barroso. Até porque o Barroso, que se considera um iluminado, já disse várias vezes que quer empurrar a história. Ele jura que ele tem 200 milhões de votos nas costas. Então, ele quer sim atropelar o poder legislador. E o André Mendonça destacou com toda propriedade que o legislador já se manifestou. O poder legislador se manifestou que quer que seja crime. Se não é para ser crime, vai ter que ter um debate no Congresso, que é o local adequado. Então, eu digo isso, Paulo, porque mesmo aqueles que falam assim tem que legalizar, isso aí o Estado não tem que prender. Bom, falaram também que a proibição das drogas é algo racista. Eu não consigo entender dessa forma. E, aliás, eu consigo enxergar muito racismo nessa colocação. Mas, deixando isso tudo de lado, mesmo aquela pessoa que fala eu quero legalizar, tem que legalizar, tudo bem, vamos debater isso no lugar certo. Não vamos atropelar o poder legislativo e empoderar o Supremo para assumir, usurpar esse papel, só porque dessa vez você quer o resultado. Porque esse é o grande problema que eu vejo no Brasil. Eu vejo discussões o tempo inteiro esquizofrênicas, porque tem um monte de gente que vira e fala eu sou a favor disso porque eu quero esse resultado. Mas os meios importam. É por isso que nós estamos nesse emaranhado de arbítrio, abuso de poder, porque cada hora o sujeito opina de acordo com o que ele quer forçar no resultado. Ah, você é a favor do Alexandre de Moraes, perseguiu, falando... Sim, porque eu não gosto de bolsonarista. Porque eu acho que o monarque é esquisito mesmo. Mas, meu amigo, o debate não é esse. O debate é você quer criar um instrumento poderoso, arbitrário, a ponto de meia dúzia de iluminados decidirem algo que teria que passar pelo Congresso? Você não é uma pessoa democrata. Você pode achar que é, mas você gosta mesmo de um déspota, entre aspas, esclarecido. Silvio, deixa eu trazer aqui uma fala, um trecho da fala do ministro Dias Toffoli, enquanto ele proferia o voto, nesse caso da descriminalização da maconha. Ele disse um... Vamos trazer esse trecho do Toffoli para a gente analisar aqui. A voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República. Todos. Ou seja, passando por crivos, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. não há que se falar que aqui não há legitimidade popular. Nós temos autoridade popular com base na Constituição e com base na nossa indicação. Que tal, Silvio Navarro, a lógica do ministro Dias Toffoli? Legitimados por 100 milhões de votos, segundo o ministro. Eu acho que ele foi tão longe que, se você reparar no semblante dos demais ministros, ou eles estão olhando para a tela do computador, a cabeça baixa, alguém está disfarçando, tem a mão, acho que o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso está assim, mais ou menos. Eu acho que ali foi um momento de vergonha alheia. Eles sabem. O Dias Toffoli não sequer agora... Ele não fica ruborizado ao falar esse tipo de absurdo. Isso é uma barbaridade. O Dias Toffoli, aquele que sequer conseguiu passar num concurso para juiz, ele não conseguiu duas vezes, me lembra aqui o Augusto, sequer conseguiu ser juiz de carreira, mas ganhou uma toga para estar na última corte recursal do país, no Supremo Tribunal Federal, por causa do Lula. O Dias Toffoli tem na sua biografia... Ele pode censurar as revistas, os jornais, ele pode fazer o que ele quiser. Ele sempre será o amigo do amigo de meu pai, porque isso foi delatado. Delatado, isso consta, foi filmado, foi homologado. Aliás, a delação, o acordo de colaboração do Marcelo Odebrecht não foi anulado. Ele anulou tudo em relação ao Odebrecht, mas ele não anulou a delação. Isso é importante deixar registrado. 100 milhões de brasileiros, olha, até as pesquisas que são feitas por institutos, e eu sou sempre crítico às pesquisas, e eu não gosto de pesquisas de opinião, não gosto, sempre disse isso, desconfio, duvido, acho que a maioria sempre erra para o mesmo lado e tem errado cada vez mais nas eleições, as últimas eleições provaram isso. Essas pesquisas mostram que o poder judiciário é um poder enxovalhado, é um poder que a população despreza. A população brasileira tem vergonha do Supremo Tribunal Federal pelo ativismo político do Supremo Tribunal Federal. E aqui, de novo, não é a crítica à instituição da República, que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta conforme diz a Constituição, mas aqueles que foram justamente indicados por presidentes da República, como o Dias Toffoli foi por Lula, depois de ter sido advogado da União, advogado do PT e amigo de José Dirceu, esse é o currículo que o levou à Suprema Corte. E Sabatina do Senado, me desculpe, ministro, o brasileiro sabe que aquilo é um chá de comadres, aquilo é um jogo combinado. Ele não fica vermelho quando ele fala esse tipo de coisa. Augusto, o pessoal aqui no chat está sugerindo para os ministros fazerem o teste da Avenida Paulista. Exatamente o que eu ia dizer. Ele está dizendo o seguinte, ele está contando votação do presidente da República, mais o senador, venha para testar a popularidade na Avenida Paulista. Com uma votação dessas, eu não sairia da Paulista. eu ficaria aí só para saborear a minha popularidade, de um lado para o outro, andando. Então, venha, venha. O ministro Toffoli, olha, nós devemos aos examinadores dos dois exames que ele prestou, o fato de a magistratura paulista ter se livrado de uma perfeita besta quadrada. Mas é perfeito, porque ele fala isso, o Silvio notou bem. Enquanto isso, até eles acharam demais. Os ministros olham de lado. Então, é o seguinte, pela linha de raciocínio dele, tem 100 milhões de votos. Todos os ministros nomeados pelo Lula, com indicação dos partidos, tem o Fufuca, tem mais de 100 milhões de votos e tal. Faz o seguinte, Toffoli, dê uma passadia por aqui. Nós todos vamos passar pela Paulista hoje, sem problemas. Venha, ministro. Não tem problema, não. Vocês são representativos da população brasileira. E uma frase, se a vontade deles, Piotr, é tão grande em falar em votos, em contar votos, deixe, pendure a toga, vá advogar pelas causas que advogam na Suprema Corte e na tribuna da Câmara do Senado. Passe pelo teste das urnas. Isso aí, isso aí. Só para aplicar a mesma lógica. Como diz o ex-desembargador Marco Aurélio, eles são as pessoas mais amadas do Brasil, só que ao contrário. Se eles fizerem o teste da Paulista, vai dar ruim, né? Estava vendo aqui um vídeo de três dias atrás, cara, o Bolsonaro perdeu. Está inelegível. E os caras fizeram uma homenagem para o cara muito massa. Está lá no perfil do tic-tac do filho do Bolsonaro, né? Deixa eu ver se eu... Olha isso aqui, cara. Olha isso. Homenagem ao cara que perdeu. O Barbudinho vê um negócio desse aqui. Ele fica louco. Olha o mito aí, ó. Olha o brabo. O Barbudinho enlouquece, mano. Dá até um rap, mano, de ver um negócio desse aqui, ó. Barbudinho pira, guri. O Barbudinho vê um negócio dele. Mas nós deixamos o cara inelegível. O cara perdeu. E isso e aquilo. E está todo mundo atacando o cara. Investigação das baleias. E etc. E tal. E está aí o cara sendo homenageado. O Barbudinho ganha um negócio desse aqui? Consegue prender esse aqui? O que vale mais, cara? O que vale mais? Você perder. E aonde você andar. Você ser querido pela população. Você ser colocado num local de honra. É? Ou você ter que andar com cinco, seis seguranças fortemente armados. Como a gente já viu o vídeo dele aqui. Cada segurança dele com um guarda-chuvão gigante, ó. Sepa do guarda-chuva na mão aqui. Cara, aquela coisa mais estranha do mundo, né? Aí por quê? Aí vem o Barbudinho falar que o cara que anda com armado é um covarde. Ué. E o cara que anda com seis caras armados protegendo ele é o quê, então? Esse cara, ele não sabe o que ele fala. Ele vive de narrativa. Cara, eu nunca vi na vida... Olha que eu já conheci gente mentiroso. Eu nunca vi um cara mais mentiroso que o Barbudinho. Aí porque ele conta muita mentira? Também. Mas o cara que é mentiroso, eu falo assim, porque a pessoa conta mentira. E na mente dela, é verdade. Na mente dela, ela... Ah, tô arregaçando porque eu sou... O cara colocou Deus, cara, no discurso dele. Falou que só Jesus ganha dele, na verdade. Né? O cara mais honesto. Olha o nível. Sem rir. Ele falou isso sem rir. Não saiu assim. Não fez seu... Sério. Né? O cara sério. Convicto. Convicto daquilo que ele tava falando. E o monte de mongoloide. Barbudinho! Você é o mestre humilde. Você é a pessoa do povo. Os comentários que eu vejo dos mongol. Você é pelo povo. É isso aí, Barbudinho. Ah, cara. É complicado. Esses humilde aí que ainda... Independente do que aconteça, cara. Essas pessoas que estão com o cara. Elas não vão sair. Não vão abandonar ele. Elas vão até o fim. Esses que estão com ele não vão. Vão até o fim. Existe aqueles que fez o L. Porque ficaram com raiva de cortes que a Rede Global fez do Bolsonaro. A Rede Global fez vários cortezinhos e lançava. Aí teve o Danone. Ah, ele vai tirar o décimo. Vai tirar as férias. Vai tirar os direitos trabalhistas. E ó. Mentindo. E não foi pego. Na mentira, né? O poderoso chefão deixou os caras mentirem. Mentirem. Acho que o poderoso chefão até mandava os caras. Não inventa mais aí. Falar que foi ganho um negócio desse. Tá longe de ser ganho, né? Foi tomado. Isso foi tomado. Aí, essas pessoas que fizeram o L por raiva. Nesse momento, eu imagino a dor que elas estão sentindo, né? Fez o L porque estava com raiva. Fala, poxa vida. Na hora que ela vai lá na Shopping 7 do 7. Tá passando agora. Toda hora onde você vai abrir o YouTube, né? Uau, Shopping 7 do 7. Toda hora passando a propaganda com o pai do Cris, né? Você já deve ter visto aí, né? E aí? Como que você vai comprar? A pessoa vai lá. Puxa vida. Vamos citar. Eu não sei se já está sendo taxado. Porque eu parei, né? Eu já nem... Só de tanto estar falando, faz tempo que eu não compro. Mas aqui em casa chega todo dia. Porque amanhã... Amanhã é... Amanhã é do México. Mexe com esse negócio aí. Chega todo dia aqui. Eu sei aí na casa de vocês aí. Mas aqui é todo dia. Aí ela vai lá. Poxa, fiz o L. Minhas comprinhas. Minhas blusinhas. Fiz o L. Ó, minhas blusinhas. Entre outras taxações, né? Bom, pessoal. É isso aí. Vou ficando por aqui. Não saia sem amassar o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Não saia sem amassar. Não saia sem amassar. Não saia sem amassar. E agora eu vou ficando por aqui. Obrigado.